Galerinha, estou de volta aí com os vídeos, graças a Deus. Quem assistiu o último vídeo postado aqui no canal, viu que eu estava praticamente desligando o sistema, né? Porque devido à minha saúde pessoal, não estava indo em pengue, não podia estar frequentando aqui embaixo, nas caixas dos peixes. Então, eu estava praticamente desligando o sistema. Meu irmão não queria ajudar eu, não tinha também vocação de estar ajudando, né? Aqui quem gosta de mexer com peixe é só eu, então, devido aos problemas de saúde, meu irmão não está podendo vir aqui, eu estive praticamente quase desligando. Aí, passou aí três semanas, depois do vídeo postado aqui no canal, né? Ele resolveu ajudar pessoal, resolveu fazer a manutenção para mim aqui, que eu não tenho condições nenhum no momento que está fazendo. E tem dado certo pessoal, e eu confesso que aqui eu não queria ter desligado o sistema, não queria mesmo. Porque o que motiva eu aqui a estar passando o meu tempo, né? Durante a recuperação, é estar vindo aqui ver os peixes. Então, praticamente eu não queria desligar o sistema. Mas, estava sendo forçado a desligar, porque não tinha ninguém para ajudar na manutenção. E a amônia começou a subir pessoal. A amônia começou a subir, por falta de manutenção e... O Rio deveria ter que desligar o sistema. Mas, aí, ele começou a me ajudar aqui. Voltou a abaixar a amônia e, graças a Deus, eu tenho que melhorar também a recuperação aqui, desse último mês. E, sinceramente, eu não queria. Eu estava muito triste de ter que desligar mesmo o sistema. Graças a Deus, não foi preciso. A amônia voltou ao normal. Devido a manutenção do meu irmão que eu estava fazendo aqui agora. Eu não vou ficar falando, inclusive, do pessoal minha aqui, do problema de saúde. Porque a intenção desse canal é de mostrar os peixes, né? A caponia e essas coisas. Mas, é só para vocês estarem cientes da situação, hein? Eu vou estar mostrando o que mudou no sistema meu. Eu estive fazendo as mudanças aqui. Graças a Deus, tem dado certo agora a minha boa recuperação. Eu vou estar mostrando a vocês o crescimento dos peixes. Eu vou estar mostrando a vocês. Eu vou estar mostrando a vocês.